Olá meus amigos, seja muito bem vindo ao canal Brasil no ponto TV, Brasil no ponto News, se inscreva e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento Lembrando que nós temos live nesse canal gente, toda segunda, quarta, sexta-feira a partir da 19h, então dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, é muito importante o seu compartilhamento Canal que respeita tudo, está aqui a gente respeitamos todo mundo, está ok gente, mas estou aqui para falar do Pacheco, STF, eu estou com o vídeo onde o Pacheco foi aprovada aquela PEC, foi aprovada a PEC, ele disse que foi aprovada a PEC, depois foi criticado pelo próprio Gilmar Mendes, STF ali Ele falou que não vai aceitar esse tipo de argumento, então eu tenho esse vídeo, no final desse aqui você vai assistir ele, e tire suas conclusões E eu acho assim, no meu caso, foi quase tarde demais do que o Pacheco viu, porque desde a época do Caio Coppola, vem pedindo o impeachment de um dos ministros ali do STF E ele sentou em cima dos pedidos e nunca resolveu isso, tá? Agora, falta dois anos para acabar o mandato dele, já vai sair agora, provavelmente, não vai ter mais mandato O que é que acontece? Eles limitaram as decisões monocráticas, não tem mais decisões monocráticas, acabaram, já foi batido o martelo pelo Senado Agora, isso aí, vai para a Câmara, a Câmara tem a pura obrigação de manter tudo aquilo, tá? Manter tudo aquilo, afinal de conta Afinal de conta, se ele não fizer isso, o povo está de olho, se ele não fizer isso, o que é que vai acontecer? Não serão mais eleitos O povo não aceita ser tratado como um Zé Ninguém, o povo quer ser ouvido, tá entendendo? Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe Agora, vamos lá ver o que o Pachico falou, ele detonou o STF, tá? Que não aceita O Gilmar Mendes é uma choradeira danada do STF Agora, ele está se fazendo de coitado, na hora de dar decisão monocrática, aí é com ele mesmo, tá entendendo? Agora, agora estou chorando, porque já foi decidido, decisão monocrática não será ele aceita, tá? É PEC, tá? Agora os deputados tem a pura obrigação de fazer a sua parte Pacheco, Pacheco, detona o STF Se inscreva e compartilhe e vamos para o vídeo do Pacheco aqui detonando o STF Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, tá ok? Presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país Repeli, em todos os momentos, as argüições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes Repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro Não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal Não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao Presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo Nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal Após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário Sancionada por um Presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal Não há absolutamente nada de diferente disso É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934 Que é a reserva de plenário Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal Que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público Isso é da Constituição Federal E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal Declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema Que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação E nós jamais nos permitiríamos a fazer isso Porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país Que vai a um encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar inconstitucionalidade uma lei Recentemente o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país Eu quero dizer aqui que ninguém, em nenhuma instituição, tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil Porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal Defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal Defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas Inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis Ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes Repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro Não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha Como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional Não se sobrepõe ao Presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi Por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri De buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa irresponsabilidade constitucional Porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros Nós fomos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais Outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro Nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país De defender a democracia, de defender as pessoas que precisam desse país De uma política que seja uma política madura, respeitosa Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal Em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica E o mesmo compromisso com o Brasil Muito obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Legenda por Sônia Ruberti